Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Caspar e hoje eu quero mostrar para vocês aqui, através desta videoaula, como fazer uma ferramenta manual, para ser mais exato, um martelo de carpintaria. E através dessa aula eu quero passar dicas valiosas para você que está aprendendo computação gráfica, ou até para você que já é profissional, mas deseja atualizar os seus conhecimentos. Eu vou passar várias dicas muito importantes, não só de modelagem, mas o mapeamento, a texturização, iluminação e finalmente a renderização. Vale lembrar a você que ainda não é inscrito no nosso canal, eu quero pedir a você que se inscreva, ative as notificações e também deixe aquela força através do seu like. E se você quiser contribuir com o nosso canal, você não precisa pagar nada, você pode simplesmente compartilhar o nosso material, você pode compartilhar o link do YouTube com seus amigos, com familiares ou com pessoas da sua atividade profissional e assim você estará contribuindo imensamente com o nosso canal. Aproveitando a deixa desse assunto, nós queremos até deixar claro que ultimamente a quantidade de inscritos aqui do nosso canal, ela reduziu drasticamente. Eu sinceramente, eu não sei onde que eu errei, eu não sei o que está acontecendo, mas a quantidade de inscritos ela reduziu, em contrapartida a quantidade de pessoas que assistem as nossas videoaulas aumentou. É um dado muito estranho, eu não sei o que está acontecendo, mas o YouTube fala que 70% das pessoas que nos assistem não são inscritas, são pessoas que assistem o vídeo do início ao fim, mas não se inscrevem, não curtem, não comentam, não compartilham. Então isso é um dado que realmente preocupa, porque não é um material pago, não é um grupo fechado, é um material que está aberto a todo mundo e eu gostaria de mais uma vez deixar esse pedido para você que assiste aos nossos conteúdos, para você que gosta dessa videoaula, para que você compartilhe esse conteúdo, para que você se inscreva no nosso canal e assim você vai estar dando uma imensa ajuda para que a gente continue publicando materiais como este. Então vamos começar a nossa videoaula, vamos iniciar aqui os estudos sobre a modelagem, lembrando aqui que o nosso modelo é um martelo. Para facilitar a vida de vocês eu já deixo aqui sempre a referência separada, então criei aqui uma referência bem bacana no Photoshop, e nós vamos carregar agora essa referência dentro do 3ds Max. Então criei aqui um plane, vamos tirar o segmento desse plane, arrastamos para o fundo do nosso grid, e finalmente arrastamos a imagem para cima do nosso plane. Depois de feito isso, eu posso já começar a modelar aqui o objeto, vamos definir aqui um objeto base primitivo, pode ser um box simples, a esse box, vou mudar a cor dele para ficar mais fácil de vocês entenderem as divisões, botão F4, e agora colocamos um segmento aqui somente em cada lado, colocamos aqui no total de dois segmentos. Depois de feito isso, eu vou posicionar aqui o box mais acima, vamos lá na vista front, botão F, aqui de front, e posicionamos esse box sobre a nossa ferramenta, sobre a parte de cima aqui do martelo para ser mais exato. Depois de feito isso, se você quiser enxergar através do objeto, você pode simplesmente apertar o atalho Alt-X, ou pode clicar com o botão direito, Object Properties, e ativar a opção C2, que é a mesma coisa, Alt-X aqui ele ativa de uma forma mais rápida. Já podemos começar a editar o nosso modelo, então vou deixar aqui uma perspectiva, e vou deixar uma vista de frente, para a gente poder ver aqui em tempo real o que está acontecendo, e aqui eu vou começar a modelar então o nosso martelo. Vamos lá na vista front, aqui na nossa direita, vamos ativar o modificador Edit Poly, você pode acessar o Modify List, e acessionar o modificador Edit Poly. Lembrando a você que está começando no Max, que tem pouca ou nenhuma experiência, nós temos aulas específicas, falando sobre como utilizar o programa, estão lá no nosso site, inclusive eu vou deixar o link aqui abaixo, se você quiser assistir essas aulas, se você não sabe nada sobre atalho, como editar um objeto e assim por diante, você pode visualizar essa aula perfeitamente. No caso, como nós já fizemos várias aulas, e já ensinamos muito sobre essa parte de atalhos, sobre como usar essa ferramenta, como criar objetos, eu acho que se ficarmos voltando no mesmo assunto, batendo na mesma tecla, vai dificultar bastante a nossa vida, e principalmente a vida de quem acompanha, há mais tempo o nosso canal. Então, deem uma olhada nesses vídeos iniciantes, que vocês vão gostar muito. Bom, fizemos aqui a base do nosso martelo, enquanto estávamos conversando, agora eu vou selecionar as edges, aqui através do painel Selection, vamos selecionar essas edges, e fazemos um Connect, o botão Connect está logo aqui, e nós conectamos. Com esse Connect, vamos selecionar esse pontinho aqui, e fazemos uma seleção cruzada, como se fosse uma forma de um X, aqui com o X cruzado, nós fazemos um Connect novamente, fazemos um Extrude agora, esse Extrude aqui eu não vou aumentar o valor Height, somente aqui o valor Width, seria a altura, ou a largura no caso, seria o raio desse Extrude, perfeito, deixamos aqui bem próximo da extremidade, quase colando aqui, não tem problema, aqui está bom, vou puxar para frente agora, então vamos fazer um Grown primeiro, e agora sim puxamos para frente, fazemos o alinhamento no eixo X, para deixar bem retinho, e aqui na base, eu vou puxar um pouquinho para baixo, então puxei um pouquinho para baixo, posso puxar um pouquinho para fora, aqui os dois pontinhos, aqui já está bom, aqui também eu vou puxar um pouquinho para fora, para dar esse efeito aqui de objeto mais orgânico, e finalmente selecionamos essa frente, aplicamos mais um Extrude, e nesse Extrude eu vou aplicar um Bevel, só para fechar essa ponta aqui do martelo, uma observação importante sobre as referências, é que é importante que você sempre visualize as referências, antes de começar a videoaula, então pegue essa imagem, olhe com calma, dê uma navegada sobre a imagem, veja os detalhes, olha Daniel, tem um recorte aqui, tem uma dobrinha aqui, tem um vinco nessa parte, então quando você passa a entender melhor o seu modelo, aquilo que você pretende criar, fica muito mais fácil, de você traduzir isso em um objeto 3D, então voltando aqui ao nosso modelo, mais uma vez um Grown, vamos escalonar, e agora eu vou ajustar de acordo com a nossa referência, lá na vista front, aqui vocês já vão ver, que ele já vai ficar bem posicionado, Daniel, precisa ficar exato com a referência? não precisa, você tem que apenas aproximar o tamanho o máximo possível, mas não precisa ficar em exatidão, uma vez feito aqui a base então do nosso modelo, vou fazer aqui alguns pequenos ajustes, nesses pontinhos, vamos levar aqui um pouquinho mais para frente, esses pontos, aqui também, na base também, para deixar o modelo mais orgânico, como acontece aqui, dá para perceber isso claramente com a imagem, agora vamos fazer essa parte do fundo aqui, que nós podemos chamar de extrator, ou simplesmente unha, para isso eu vou selecionar, essas duas faces aqui do lado, esses dois polígonos, eu vou fazer aqui, na verdade até uma extrusão completa, vamos fazer aqui um extrude, aqui está bom, vamos lá na vista front, botão F, posicionamos aqui através do escalonamento, vou posicionar mais ou menos aqui no meio, lembrando que a referência ela mostra isso, nós temos aqui a base, que nós acabamos de criar, temos um quadrado aqui na frente, que foi criado agora também, e agora fazemos a extração das duas partes aqui, então fazemos aqui um novo extrude, vou jogar um pouquinho para o lado, vou fazer aqui um pouquinho para a esquerda, ou para a direita, no caso de acordo com a sua imagem, posicionamos, rotacionamos, e alinhamos aqui sobre a referência, somente isso aqui, já vai fazer o nosso primeiro formato, lá na vista front mais uma vez, vou selecionar as edges, fazemos um novo connect, e ajustamos com a nossa referência, mais um connect na parte de cima, e ajustamos com a referência, vejam que agora nós temos a base aqui do nosso martelo, se vocês quiserem variar um pouquinho mais, vocês podem fazer isso aqui diferente, eu estou fazendo nesse formato aqui, mas é algo mais aproximado mesmo, o próximo passo é adicionar a simetria, então já vou adicionar aqui o modificador symmetry, no eixo Y com o flip habilitado, e ele vai fazer esse efeito aqui, eu acho que isso aqui não ficou muito interessante, então eu vou voltar aqui no meu edit poly, vou afastar esses pontinhos aqui, um pouquinho para a esquerda, aqui também vamos afastar um pouquinho mais, acredito que aqui já esteja melhor, pronto, aplicamos o modificador symmetry mais uma vez, e veja que ele vai fazer aqui uma cava, como se fosse um pequeno buraco aqui na lateral, vou deixar dessa forma, vamos ativar agora o modificador edit poly, ao nosso modelo, selecionamos aqui esses pontinhos de vértice, vou selecionar esses dois, e vou puxar para dentro, só que eu vou habilitar o edge constraint, para ficar mais fácil, habilitei o edge constraint, vamos movimentar aqui na direção da edge, e veja que ele vai fazer esse formato aqui para a gente, formam-se agora esses dois triângulos, mas não tem problema, lá na frente nós vamos utilizar um modificador, que vai transformar esse triângulo aqui em polígono quad, só para exemplificar de uma vez, já vou mostrar para vocês aqui, que o Turbo Smooth, ele vai quadificar essa malha, então não precisa se preocupar nesse momento, bom, a base do martelo já está pronta, falta essa parte de cima, aqui esse buraco que tem em cima do martelo, então vamos pegar esse pontinho de vértice, faço aqui uma conexão cruzada mais uma vez, através do Connect, selecionamos todo esse polígono, aplicamos um Inset, depois aplicamos um Extrude, vou fazer um Inset maior aqui, assim vai ficar melhor, fazemos um Extrude para dentro, e depois fazemos mais um Inset, só para reforçar essa borda, e aqui o nosso modelo está praticamente pronto, na parte de baixo, vocês podem fazer algo bem parecido, vocês podem aplicar um Inset, e fazer aquele reforço, aqui no caso eu vou deixar como está, vou desmarcar o nosso Edge Constraint também, deixamos como None, vou fechar esses dois pontinhos de vértice aqui, vamos movimentar para dentro, ok, e aqui um pouquinho para fora, só para deixar o modelo mais orgânico possível, e aqui eu vou apertar o botão F3, vou jogar esse pontinho um pouquinho para dentro também, e aqui ele vai acompanhar meio que o alinhamento, dessa ferramenta, vejam que eu vou jogando aqui para dentro, só para que quando nós aplicarmos o modificador de suavização, ele vai suavizar essa parte também, bom, fizemos essa etapa aqui, acredito que esteja dentro de um padrão, aqui também está, vamos visualizar através do F4, e a partir de agora, se eu aplico o meu modificador Turbo Smooth, vocês vão ver que ele vai deformar a quina do nosso objeto, mas eu não quero isso, eu quero uma peça rígida, então vamos voltar aqui no nosso Edit Poly, selecionamos todas as edges das laterais, todas as quinas que eu quero que fiquem fortes, digamos assim, quinas rígidas, então vejam que eu vou selecionar aqui todo o entorno deste martelo, nesse caso aqui nós estamos trabalhando com o martelo Low Poly, vamos reforçar aqui todas as quinas, inclusive essas quinas de dentro aqui também serão reforçadas, aqui vamos clicar duas vezes, duplo clique mais uma vez, e aqui acredito que já esteja bom, falta só a parte aqui do extrator, que acabou que nós não selecionamos, então selecionei toda essa parte aqui, mais uma vez aqui, clicando duas vezes, pressionando o botão Ctrl, ele vai selecionar aqui através de um loop, e aparentemente a peça já está totalmente selecionada, todos os cantos que deveriam, falta só essa base aqui também, vou selecioná-la para ficar mais fácil de entender aqui, bom, selecionamos todas as nossas quinas do modelo, falta selecionar aqui a ponta do martelo também, e agora eu vou aplicar um crease, o crease aqui dentro do Edge Properties, ele vai reforçar essas quinas, vou aplicar um crease do tipo 1, e agora vamos lá no nosso Turbo Smooth mais uma vez, vou colocar aqui 3 segmentos para vocês verem, e ele vai transformar em Hard Surface, a partir de agora nós temos uma peça bem interessante, Daniel, eu gostei, mas eu quero que essas quinas fiquem levemente arredondadas, como que eu faço? Uma dica que eu deixo para vocês que querem arredondar melhor essa quina, é reduzindo a interação, deixando a interação aqui em 1 ou 2 no máximo, e aplicando mais um Turbo Smooth, então vejam que com o segundo Turbo Smooth, ele vai criar uma terceira interação, porém essa terceira interação será suave, então nós temos essa transição suave aqui, deixando o nosso objeto com um aspecto de Hard Surface, a parte de cima do martelo já está pronta, agora falta fazer o cabo, para o cabo eu posso utilizar o mesmo modelo, inclusive eu poderia sair aqui da base dele, também eu posso criar uma peça aqui, ou eu posso simplesmente copiar essa peça, remover todos esses modificadores, para voltar para um box básico, e através desse box eu começo a parte da modelagem, então vamos zerar aqui os valores, adicionamos um Edit Poly, selecionamos as Eds laterais, aplicamos um Chamfer, para poder recortar essas Eds, aqui já está bom, vou fazer um Connect Central aqui também, fazemos para isso um Connect, e afastamos aqui através do escalonamento, e removemos o topo desse objeto, e a base também, depois de feito todo esse processo, bem rapidinho aqui, nós vamos posicionar melhor o nosso modelo, sobre a referência, então eu posiciono aqui na parte de cima do meu modelo, C2, para poder enxergar através do meu modelo, e eu vou começar aqui, criando essa borda, mais para cima, então vou deixar a borda finalizando aqui, faço aqui a borda continuando, e reduzo o escalonamento dela, para que ela finalize lá dentro, da parte ali da cabeça do martelo, depois eu vou voltar aqui também, editando alguma coisa, mas eu já quero adiantar aqui essa base, vou deixar um pouquinho maior, só para já finalizar essa parte do martelo, bom, aqui na parte do cabo, como eu já falei, nós vamos selecionar os polígonos, e vamos contornar aqui toda a linha, o detalhe que eu quero fazer antes, já finalizando essa parte de cima, seria essa curva aqui, então vamos fazer aqui uma curva suave, para cima e para baixo, lembrando que eu estou editando os dois lados, agora voltamos para a vista front, selecionamos a borda desse modelo, e puxamos pressionando o botão shift, uma vez que eu puxei, vocês vão notar que a referência está mais fina, então vamos reduzir aqui o escalonamento, puxamos e reduzimos o escalonamento mais uma vez, puxamos e aumentamos o escalonamento agora, puxamos mais uma vez e aumentamos mais, e gradativamente, eu vou aumentando aqui essa parte do punho, aqui só para fechar o nosso modelo, vou aumentar bastante agora, e reduzimos o escalonamento, falta fechar essa base, para poder fechar essa base, nós vamos aplicar um cap, em seguida eu vou selecionar esses pontinhos, e aplico um connect, faço o mesmo procedimento aqui com os outros pontos, vamos aplicar aqui os connects, para fechar essa topologia, selecionamos essas edges de reforço, no caso que eu vou selecionar as edges da base, selecionamos todas as edges aqui em volta, selecionamos essa base aqui por completo, e também essa parte de cima aqui, e aplicamos o nosso crease, mais uma vez, o modicador turbo smooth, adicionamos duas interações, e aplico mais um turbo smooth por cima, ele vai criar aqui perfeitamente a nossa peça, se vocês quiserem melhorar um pouco mais esse efeito, vocês podem voltar aqui no crease, que está como um, eu vou selecionar aqui, vou tirar o crease, e vou aplicar um chamfer, o chamfer também é bem eficaz aqui, na hora de fazer esse enrijecimento das peças, então aplicamos o chamfer, vamos aqui em turbo smooth, depois turbo smooth novamente, e observem que a nossa peça agora, já está praticamente pronta, bom, finalizamos a aula por aqui, na próxima aula nós já vamos continuar, com a parte dos materiais, mapeamento e renderização, espero que vocês tenham gostado, e deixo sempre o pedido, já aproveite para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, e também deixar aquela força, para que nós possamos postar mais vídeos como este, e para que você possa aprender sempre, mais e mais. Música 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 Legenda Adriana Zanotto